Se você quiser vou te levar Pra um castelo onde tudo é fantasia É lá que mora a felicidade E a tristeza dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E novos amigos vamos encontrar As casas são de fruta e chocolate Estrelas vão nascendo pelo chão Vamos passear, juntos viajar As asas da nossa imaginação Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel E a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos E vamos juntos viajar Se você quiser vou te levar Pra um castelo onde tudo é fantasia É lá que mora a felicidade E a tristeza dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E novos amigos vamos encontrar As casas são de fruta e chocolate Estrelas vão nascendo pelo chão Vamos passear, juntos viajar Nas asas da nossa imaginação Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel Que a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos viajar Faz de conta que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel Que a vida é feita pra sonhar Faz de conta que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos viajar Soldadinhos Sempre alertas, vigilantes Vão marchando alegremente Corajosos e elegantes No passado ou no presente Alegres soldadinhos Chegaram pra ficar No jardim desse castelo Se preparam pra marchar Um passo pra direita Um passo para trás Um passo para esquerda E volta pro lugar Bracinhos para cima Agora espreguiçar Bracinhos para frente Se preparam pra dançar Dança, dança Soldadinho Requebrando sem parar E no embalo dessa dança Todo mundo vai dançar Dança, dança Soldadinho Faz mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança Todo mundo vai dançar Batatá, vamos botar ordem Nesse castelo Vamos fazer todo mundo Marchar direito Batatinho Marchando para frente Parado Sentido Marchando para trás E agora descansar Alegres soldadinhos Chegaram pra ficar No jardim desse castelo Se preparam pra marchar Um passo pra direita Um passo para trás Um passo para esquerda E volta pro lugar Bracinhos para cima E agora espreguiçar Bracinhos para frente Se preparam pra dançar Dança, dança Soldadinho Requebrando sem parar E no embalo dessa dança Todo mundo vai dançar Dança, dança Soldadinho Faz mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança Todo mundo vai dançar Cocheiro Os cavalos da carruagem Ele guia muito bem Pelo reino em viagem Num eterno vai e vem Pangame Pangame Ch genre Para os cavale Cameda Instant Pangame 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 Animais, animais, de estimação São demais, são demais, querem proteção Se você quer ter um trate com carinho E você nunca mais vai ficar sozinho Animais, animais, de estimação São demais, são demais, querem proteção Se você já tem um trate com carinho E você nunca mais vai ficar sozinho Pode ser cachorrinho, gato ou passarinho Papagaio ou tartaruga são todos mansinhos São pequenos ou grandões, isso não importa Eles dão muito amor, abra sua porta Animais, animais, de estimação São demais, são demais, querem proteção Se você quer ter um trate com carinho E você nunca mais vai ficar sozinho Animais, animais, de estimação São demais, são demais, querem proteção Se você já tem um trate com carinho E você nunca mais vai ficar sozinho Pode ser cachorrinho, gato ou passarinho Papagaio ou tartaruga são todos mansinhos São pequenos ou grandões, isso não importa Eles dão muito amor, abra sua porta O arqueiro O seu alvo é certeiro Ele fica triste se errar A alegria do arqueiro é o alvo acertar Quero ver todo mundo pulando, hein? Ha, ha, ha! O meu carro pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Minha bicicleta pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Meu cavalinho pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Mas todo mundo gosta Meu patinete pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Por que será que todo mundo gosta Por que será que todo mundo quer Pula que nem pipoca Pula mais do que pipoca No meu carro bicicleta vai pulando quem quiser Por que será que todo mundo gosta Por que será que todo mundo quer Pula que nem pipoca Cavalinho ou patinete Vai pulando quem quiser Todo mundo pulando no meu carro Igual que pipoca Ha, ha! Vamos lá, patatá! Todo mundo! O meu carro pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Minha bicicleta pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Meu cavalinho pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Meu patinete pula mais do que pipoca Pula mais do que pipoca Mas todo mundo gosta Ha, ha! Por que será que todo mundo gosta Por que será que todo mundo gosta Todo mundo quer pular que nem pipoca no meu carro, bicicleta vai pulando quem quiser. Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer pular que nem pipoca, cavar no meu patinete vai pulando quem quiser. Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer pular que nem pipoca no meu carro, bicicleta vai pulando quem quiser. Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca, gravar em meu patinete Vai pulando quem quiser Princesa Nos contos infantis são princesas Muitas vezes encantadas Na vida real são meninas Brincando de contos de fadas Olha a noite já chegou Tá na hora de nanar Um beijinho na mamãe E o papai vai abraçar Já começa a bocejar Os olhinhos vão fechar O soninho logo vem É preciso descansar Dorme Sonha Que todos os anjos Estarão aqui pra te guardar Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando embalar seu sono Trazendo um novo amanhecer Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando embalar seu sono Trazendo um novo amanhecer Ai, que soninho, Patata Acho que eu vou nanar Eu também Meus olhinhos já estão ficando tão pesados Olha a noite já chegou Tá na hora de nanar Um beijinho na mamãe E o papai vai abraçar Já começa a bocejar Os olhinhos vão fechar O soninho logo vem É preciso descansar Dorme Sonha Que todos os anjos Estarão aqui pra te guardar Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando embalar seu sono Trazendo um novo amanhecer Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando embalar seu sono Trazendo um novo amanhecer Plebeu Não é príncipe, não é rei Representa na verdade O povo que respeita a lei Maioria na sociedade A formiga levanta bem cedinho Ela sabe que é preciso trabalhar Na primavera vai guardando a comida Pois no inverno vai ter que se alimentar Devagarinho vai andando a formiguinha Fazendo fila, trabalhando sem parar No formigueiro vai guardando o alimento Pensando no amanhã que vai chegar A formiguinha, pequenininha Vive trabalhando sem parar Inteligente, tão bonitinha Trabalha pra comida não faltar A formiguinha, pequenininha Vive trabalhando sem parar Inteligente, tão bonitinha Trabalha pra comida não faltar Trabalha pra comida não faltar Trabalha muito Agora que já chegou o inverno A formiga não precisa trabalhar É tempo de férias É tempo de férias Ela tem que descansar Enquanto o outro ano não chegar É tempo de férias Ela tem que descansar Enquanto o outro ano não chegar A formiguinha, pequenininha Vive trabalhando sem parar Inteligente, tão bonitinha Trabalha pra comida não faltar A formiguinha, pequenininha Vive trabalhando sem parar Inteligente, tão bonitinha Trabalha pra comida não faltar Bobo da corte Nos castelos era alegria Divertindo a corte imperial A origem dos palhaços Vem deste personagem real Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário Dia lindo, hoje é dia de cantar parabéns Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns Músico Hoje tem festa no castelo A orquestra vai tocar Músicos em seus lugares O baile vai começar Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns a todos com saúde e alegria Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Quero te levar Para o mundo da imaginação Ele chega no sol Começa a brilhar Com eles é tudo alegria Faz a gente sonhar Estrelinhas voar Queremos brincar Hoje em dia Por um mundo melhor Vamos todos cantar Tem amor e magia no ar Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Quero te levar Para o mundo da imaginação Ele chega no sol Começa a brilhar Com eles é tudo alegria Faz a gente sonhar Estrelinhas voar Queremos brincar Hoje em dia Por um mundo melhor Vamos todos cantar Tem amor e magia no ar Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Quero te levar Para o mundo da imaginação Ele chega no sol Ele chega no sol Começa a brilhar Com eles é tudo alegria Faz a gente sonhar Estrelinhas voar Quero te levar Quero te levar Quero te levar Quero te levar Por um mundo melhor Vamos todos cantar Tem amor e magia no ar Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Eu sou o patati Quero te levar Para o mundo da imaginação Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Quero te levar Para o mundo da imaginação Eu sou o patati Eu sou o patati Sou seu amigão Todos cabem no meu coração Eu sou o patati Quero te levar Príncipe Cavalgando vem o valente O lindo príncipe encantado Cantando alegremente Pois está apaixonado As quatro estações do ano Agora você vai conhecer As quatro estações do ano Vale a pena aprender Primeiro vai chegando a primavera Eu vou colher As flores do jardim Dar um bom dia Para a amiga natureza E com certeza Ela vai sorrir pra mim Logo depois Vem chegando o verão E na praia Nós vamos passear Tomar um banho De cachoeira E ver os peixes Nadando lá no mar As quatro estações do ano Agora você vai conhecer As quatro estações do ano Vale a pena aprender Chegou o outono E as folhas vão caindo O vento forte vai sombrando sem parar Anunciando que o outono está partindo E o novo tempo está para chegar No inverno No inverno eu vou me agasalhar Pois no frio eu tenho que fugir Lembrar que a primavera logo vai voltar E as flores novamente vão se abrir Legal! As quatro estações do ano Agora você já conheceu Primavera, verão Outono e inverno Valeu a pena aprender Monarca Ele é um rei ou um imperador Sempre muito respeitado Pois é um sábio governador No seu reino é muito amado Vamos viajar Para o mundo mais bonito Onde o céu é colorido É tão fácil chegar lá Vem, vou te mostrar É um mundo de magia Que a imaginação Um dia Te vem sonhar Muitas aventuras estão a te esperar E um arco-íris Vamos encontrar Vem comigo Vem se divertir Quero te ver sorrir É um lugar tão lindo Onde a realidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Ensinando o que é amar Vamos viajar Vamos viajar Para o mundo mais bonito Onde o céu é colorido É tão fácil chegar lá Vem, vou te mostrar É um mundo de magia E a imaginação Um dia Te vem sonhar Muitas aventuras estão a te esperar E um arco-íris Vamos encontrar Vem comigo Vem se divertir Quero te ver sorrir É um lugar tão lindo Onde a realidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Vem, vem ensinando o que é amar É um lugar tão lindo Onde a realidade Onde a realidade É nossa felicidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Vem, vem ensinando o que é amar Cozinheiro O cozinheiro é o rei da cozinha O segredo é seu tesouro Não deixa dar uma espiadinha Pois seu tempero vale ouro Opa, tatá Olha que dia lindo Vamos fazer um piquenique Vamos nessa, patati Eu adoro um piquenique Legal Prepare o pão A mortadela Não esqueça o molho Jogue dentro da panela Pegue o hambúrguer A salsicha A linguiça A sobremesa A batatinha E bote dentro da cestinha Um piquenique Nós vamos fazer Arrume a toalha Que nós vamos comer Eu tô com fome E a barriga tá roncando Vamos comer logo Chega de ficar falando Fui pegar o pão Mas o pão saiu andando E a linguiça Pela grama foi rolando Fui tomar o suco Mas o suco me mordeu Fiquei com a boca E já no que será que aconteceu Formiga aqui Formiga lá Piquenique com formiga Eu não quero nem pensar Formiga aqui Formiga lá Come tudo e morde a perna E o patatinho O patatá Formiga aqui Formiga lá Piquenique com formiga Eu não quero nem pensar Formiga aqui Formiga lá Come tudo e morde a perna O patatinho do patatá Prepare o pão A mortadela Não esqueça o molho E jogue dentro da panela Pegue o hambúrguer A salsa e já a linguiça A sobremesa A patatinha E bote dentro da cestinha Um piquenique Nós vamos fazer Arrume a toalha Que nós vamos comer Eu tô com fome E a barriga tá rogando Vamos comer logo Chega de ficar falando Fui pegar o pão Mas o pão saiu andando E a linguiça Pela grama foi rolando Fui tomar o suco Mas o suco me mordeu Ai, quem com a boca chora O que será que aconteceu? Formiga aqui Formiga lá Piquenique com formiga Eu não quero nem pensar Formiga aqui Formiga lá Come tudo e morde a perna O patatinho do patatá Formiga aqui Formiga lá Piquenique com formiga Eu não quero nem pensar Formiga aqui Formiga lá Come tudo e morde a perna O patatinho do patatá Ai, ui, 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 ai, ui. Nossa, quinta야지uiga, Matata! Madrasta Muito má e invejosa, maltratava a criançada. Madrasta assim tão maldosa, somente nos contos de fada. Vamos brincar de o que é, o que é Você responde o que eu vou perguntar Vamos brincar de o que é, o que é Preste atenção pra você adivinhar Vamos brincar de o que é, o que é Você responde o que eu vou perguntar Vamos brincar de o que é, o que é Preste atenção pra você adivinhar O que é, o que é Que tem cabeça e não é gente Tem dente e não é dente O que é, olha O que é que anda deitado quando dorme e fica em pé Me diz o que é, o que é É o pé Essa brincadeira você tem que adivinhar Responda quando a música parar O que é que tem asa Tem bico e não é ave É o avião Cai em pé Corre deitado O que é É a chuva Tem pé de porco Rabo de porco Orelha de porco E não é porco O que é então, ah É feijoada Vamos brincar de o que é, o que é Você responde o que eu vou perguntar Vamos brincar de o que é, o que é Preste atenção pra você adivinhar O que é, o que é Que pula no ar Estoura sem parar O que é que é Pipoca Tem espino e não é peixe Tem coroa e não é rei Me diga agora mesmo o que é que é O que é O que é Essa brincadeira você tem que adivinhar Responda quando a música parar Armadura Os guerreiros do passado que nas guerras combatiam Usavam couraça, armas metálicas que seus corpos protegiam E aí galera Vamos associar a tabuada do nove com a comida que você mais gosta A tabuada do nove É bem fácil de aprender É só pensar na comida Que você gosta de comer Quer ver? Uma vez nove, nove Nove Duas vezes nove, dezoito Estou em sul Três vezes nove, vinte e sete Nove net Quatro vezes nove, trinta e seis Toma outra vez Cinco vezes nove, quarenta e cinco Estou com a quinta Seis vezes nove, cinquenta e quatro Paró, treinado Sete vezes nove, sessenta e três Toma de inglês Oito vezes nove, setenta e dois Três é um barró Nove vezes nove, oitoenta e um Nove vezes dez, noventa Coma de novo, corpulenta E veja se você aguenta A tabuada do nove É bem fácil de aprender É só pensar na comida Que você gosta de comer Quer ver? Uma vez nove, nove Nove Duas vezes nove, dezoito Estou em sul Três vezes nove, vinte e sete Nove net Quatro vezes nove, trinta e seis Toma outra vez Cinco vezes nove, quarenta e cinco Estou com a quinta Seis vezes nove, cinquenta e quatro Paró, treinado Sete vezes nove, sessenta e três Toma de inglês Oito vezes nove, setenta e dois Fecha o barró Nove vezes nove, oitenta e um Nove vezes dez, noventa Coma de novo, corpulenta E veja se você aguenta Mensageiro O carteiro do rei chegou Trazendo a mensagem real Convidando vocês pro castelo Para um banquete especial Faz muitos anos que estamos com você E é nosso plano Continuar até você crescer Se tem criança triste Nós vamos alegrar Se alguém está doentinho Vai ser que estará A vida é muito linda Por isso hoje vamos festejar Faz muitos anos que estamos com você É nosso plano continuar até você crescer Se um dia no futuro a gente se encontrar Nós vamos dar risadas ao relembrar Momentos divertidos Que juntos nós vivemos pra valer Vem cantar Vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar Vem sonhar Abraçar os amigos Vem sonhar Vem sonhar Faz muitos anos que estamos com você E é nosso plano Continuar até você crescer Se tem criança triste Nós vamos alegrar Se alguém está doentinho Vai ser que estará A vida é muito linda Por isso hoje vamos festejar Faz muitos anos que estamos com você E é nosso plano continuar até você crescer Se um dia no futuro a gente se encontrar Nós vamos dar risadas ao relembrar Momentos divertidos Momentos divertidos Que juntos nós vivemos pra valer Vem cantar Vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar Vem sonhar Abraçar os amigos Comemorar Vem sonhar Vem cantar Vem sonhar Vem sonhar Nessa festa a tristeza não tem lugar Vem cantar Vem cantar Vem sonhar Vem sonhar Abraçar os amigos Comemorar Vem sonhar Vem sonhar Vem cantar Vem cantar Vem sonhar